Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldkorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. No início do mês, fomos acordadas com mais uma dessas notícias de tirar o chão. Veja bem, não passou nem 50 dias de 2019 e a gente já viveu tanta desgraça que eu tô aqui torcendo pra 2020 chegar logo. Nossa, 2020, que coisa louca, que futurista isso. Bom, enfim. Dia 2 de fevereiro, a gente acordou com a notícia de que a Sabrina Bittencourt tinha morrido, tirando sua própria vida, depois de muito lutar pelas vítimas de abuso sexual de médiuns e líderes religiosos. Sabrina foi uma ativista valente, que deixou um legado de muita força e libertação pra essas mulheres que sofreram diretamente com esses casos. Mas também pra tantas outras, como nós, que lutamos todos os dias contra esse sistema abusador e violento. Obrigada, Sabrina. É, a Sabrina foi uma das criadoras do movimento Coame, que combatia principalmente o abuso do meio espiritual. Ao concentrar todas as denúncias contra abusos cometidos por padres, pastores ou gurus, as mulheres chegavam pra ela e contavam pra ela e ela ia atrás e investigar tudo isso. Além do mais recente, né, o João de Deus e do grupo De Rose. Ela também contribuiu com a denúncia contra o Siri pra Embaba e tava aí na investigação, eu acho, da questão das crianças indígenas com a Damares, também das gravidezes ali em Alexânia, né, do João de Deus. A igreja evangélica também. A igreja evangélica também. Tava remexendo em muita coisa. Ela foi uma ativista que foi abusada quando pequena, desde os 4 anos, por líderes religiosos, né, mormons. E ela relatava com frequência que era alvo de ameaças de morte. Então ela fez um auto-exílio por conta dela mesma e mudava de casa com frequência exatamente por conta desse medo de ser, na verdade não, dessa perseguição que ela sofria, né. Não só um medo, mas era real. Sim. Aí depois de a gente se chocar com essas notícias, a gente fica pensando como esses homens tidos como evoluídos espiritualmente, pessoas que ajudam outras pessoas, podem assediar, abusar, violentar mulheres assim, além de todos os outros crimes que estão envolvidos com isso. Então, hoje a gente convidou uma amiga nossa querida, Gabriela M., professora de yoga, feminista, vegana, uma mulher maravilhosa, pra gente conversar sobre esse tema tenso, espiritualidade, poder e machismo, que tá tudo misturado, né. Bem-vinda, Gabi. Bem-vinda. Se apresenta pra gente, pra nossa turma aqui, conta rapidinho pra gente a sua história, ou demoradinho também, você que sabe. Sua história com veganismo e com yoga, espiritualidade, tudo o que a gente vai falar aqui e o que a gente já fala nesse podcast. Fala aí, Gabi. Oi, eu sou a Gabi. Sou professora de yoga porque me faz muito bem praticar. Eu levo os aprendizados da prática pra vida. O yoga tem valores que vão muito além das posturas e eu me identifico muito. Há cinco anos eu me tornei vegana e mudei o meu olhar em relação ao ativismo, porque eu era muito distante de qualquer tipo de movimento e com o veganismo eu comecei a dar mais importância pra todos. E também começou a me incomodar como dentro dos meios espiritualistas eles são pouco discutidos. E embora eu já admirasse o feminismo, foi mais recente que eu comecei a entender melhor. Aí veio a ginecologia natural, o círculo de mulheres, que mudou minhas referências de pessoas inspiradoras, porque eu passei a valorizar mais as mulheres que estão à minha volta do que ter uma ou um grande mestre. Ah, legal. Muito legal. Muito bom. Então acho que a gente já pode começar falando que é o de sempre, né? A maioria dos ambientes que a gente convive, sejam os religiosos, os de espiritualidade, mas que eles também estão inseridos nessa sociedade patriarcal, doente, então que dentro desses ambientes vão ter posições de liderança e poder e a sua maioria vai ser ocupada por homens. E eles não estão imunes de reproduzir machismo e violência como a gente acredita que estão. Então a gente acaba tendo essa visão romantizada de que esses líderes, gurus, são sagrados, pessoas evoluídas, mas ainda que religiosos e espiritualizados, e podendo sim fazer bem pro próximo, né? Como curar, amparar, ensinar, são homens em situação de poder. Pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como você vê isso? Eu acho que quando a gente fala sobre os abusos, a gente foca no assunto errado. Ou xinga, ou fala que ninguém pode julgar. E é importante sim não julgar. Tem empatia, compaixão. A gente tem que aprender a perdoar, até pra manter a saúde mental. Mas só perdoar e falar de coisa positiva não vai acabar com o machismo nesses espaços. A solução também não é todo mundo boicotar. Tem gente que ainda vai querer ler os livros, aprender os ensinamentos, e vão se beneficiar com isso. O que todo mundo tem que fazer é encorajar as mulheres a denunciarem, é proteger todas pra que isso não aconteça mais, e lutar pra acabar com o machismo nesses espaços. Sim, acho que a luta, né? Combatendo esses machismos em todos esses espaços, isso vale como a luta coletiva, né? Exatamente, não é pontual. Igual como a gente falou no episódio, por exemplo, sobre a Vale, sobre o acidente. Não é punir aquelas pessoas, né? Que vai resolver o problema. Então não é, obviamente, esses caras falando no sistema que a gente vive vão ter que pagar pelos crimes que eles cometeram. Mas, de repente, a gente enxerga que a solução não é exatamente naquela figura daquele homem. E punindo aquele homem, o problema vai estar resolvido. Porque aquele homem é mau. Sim. Aquele homem é o homem que fez isso e é só ele. É porque ele é doente. É porque ele é agressor. Enfim, que não tá na figura, né? Tá no sistema todo. É, eu acho que a gente acaba deixando passar muita coisa também. A gente como sociedade mesmo, né? Porque a gente tem essa visão idealizada dessas pessoas. É isso. A gente senta toda a nossa atenção pra uma pessoa só que promete dar a solução pra todos os nossos problemas ou curar as nossas feridas, as nossas doenças. E a gente acaba relevando as coisas ruins que as pessoas fazem. Porque é isso. Nós somos seres humanos. A gente vai ter coisas boas e ruins o tempo inteiro. É isso. Eu conheço várias pessoas que seguem o Prembaba. Que ele realmente faz um trabalho incrível. Mas ele cometeu esses dois erros gravíssimos. E ele tem que ser punido por isso. Porque a gente tá numa sociedade punitivista. Mas e aí, como é que ficam os seguidores dele, né? Como é que ficam as pessoas que estavam ali construindo um espaço muito melhor pra viver junto dele? Essas pessoas talvez tenham que ser acolhidas. Tem que a gente conseguir, de alguma forma, englobar todo mundo. E tirar essa figura central de um líder que vai conduzir um grupo gigantesco de pessoas, né? E vai fazer o que ele quiser, no final das contas. Eu lembro que quando aconteceu o negócio do Prembaba, eu fui conversar com as pessoas. E as pessoas falaram Ah, mas tem que ver. Aí você começa a passar pano, né? O quanto ele ajudou. Tem que ver, porque foram o quê? Foram dois casos só. E, enfim, foi há muito tempo atrás. E errar humano... Nessa hora, a pessoa vira humana, né? Porque antes ela é meio santa, assim. Pode fazer o que quiser. Sim. Mas na hora do erro, ela vira humana. E eu fico muito me questionando isso, assim. Por que é uma pessoa só? Por que a gente deu tanto poder pra essas pessoas, sabe? Eu mesma já fui no João de Deus, quando eu era criança. Foi há muito tempo atrás, mas o que ele fez pra reparar isso? Não só diretamente as mulheres que ele abusou, mas em um nível social. Eu acho que falta posicionamento, tanto dos seguidores, quanto dos próprios líderes, que dão várias desculpas. Falam que são humanos, que foram incompreendidos. O Prembaba falou que, onde ele acreditava que havia amor e devoção, na realidade estavam escondidos ódio, inveja, ciúmes. Isso era ele falando em relação aos antigos seguidores, que deixaram de seguir. Gente, cadê aquela evolução toda? Mas é... Cadê o perdão? Na hora eu fico perguntando, cadê o perdão, né? Mas ele é um cara que já tava dando uns indícios, né, gente? Ele tem fotinho abraçado com os políticos tretas, assim. É, eu também acho. Eu não sei como é que as pessoas... Fotinho com a Aécio, quando a espiritualidade acaba misturando muito, né, com político, com negociação, com... Não que invalida a mensagem do cara, mas já era uma... Não que eu, Aécio, não posso ser consultado por um guru, né? Mas, assim, tem... Quando tira foto, aí você fica... Hum, deixa eu pensar aqui. Não, exato. Mas é que, como a gente já conhece, como funciona esse esquema, e toda a podridão envolvida, quando você olha uma fotinho dessa, você fica meio... Hum, tá. O que que tá por trás dessa foto, né? Não adianta a gente ter a visão ingênua de que, não, eles foram só lá se consultar. É muita grana envolvida. É por isso que a gente fala dessa relação desses homens com o poder e a grana. E como isso tá inserido em todas essas causas que a gente sempre fala aqui. O Rembaba já era um negócio, né? A dimensão das palestras dele e dos livros. Não tem como não associar isso e não ver que já se transformou num negócio dentro do esquema, né? E é estranho a gente pensar numa pessoa que é considerada iluminada. E como assim, ela é iluminada e comete esse tipo de erro, né? Aham, sim. Dentro do yoga, assim, o objetivo do yoga é encontrar essa ilupção e seria você não sentir mais esse vazio existencial, né? Gabi, eu queria... Pra as pessoas entenderem, gente, a Gabi entrou em contato com a gente pelo Instagram. A gente já se conhece pessoalmente, é amiga lá de Brasília. E ela que sugeriu esse tema e a gente achou muito pertinente, muito relevante agora pra esse momento. E aí você falou, quando a gente conversou, né, pelo Instagram, sobre falar sobre os conceitos do yoga. Tem também a coisa do Arrimza, né? Que a gente fala muito no veganismo também, que eu acho legal trazer esse conceito e a gente trabalhar em cima dele. Você pode explicar pra gente? Aham. A gente sempre escuta o Arrimza relacionado ao lacto-vegetarianismo dentro do yoga. Só que não faz muito sentido porque o leite faz muito mal pros animais. As vacas são as que passam mais tempo sofrendo. E fazem mal pro nosso corpo também. Então a gente tem que rever o sentido desse valor. Junto com isso, surge dentro desse meio muitos flexitarianos que não falam em se tornarem vegetarianos nem veganos. Acham que é extremo e que é mais equilibrado só reduzir. Também falam que a gente tem que ter Arrimza com os outros e com a gente mesmo. Então usam esse a gente mesmo como desculpa porque acham que é muito difícil mudar e acabam nem tentando. Aí tem aquela pergunta que o Vegano Vitor sempre faz que é É mais difícil pra gente ser vegana ou pros animais passarem por tudo que eles passam? O termo Arrimza vem dos Yoga Sutras de Patanjali que é um manual pra você colocar em prática o que é o Yoga. É que não são só os asanas que são aquelas posturas que a gente tá acostumada a ver e ligar o Yoga. Aliás, a melhor tradução dos Yoga Sutras é da Gloria Arieira. Ela faz a interpretação dos Sutras que são bem complexas pela visão do Vedanta que é uma tradição espiritual indiana. Dentro desse manual tem os oito passos pra você alcançar o Samadhi. Nesses passos tem os Yamas e Niyamas que são os controles que a gente tem que ter o primeiro em relação aos outros que é onde tá Arrimza e o segundo em relação a si mesmo. Depois vem os Asanas que são as posturas os Pranayamas que são as maneiras de a gente controlar a energia vital que é o Prana que a gente capta pela respiração aí tem o Pratyahara que é a abstração dos sentidos pra você começar a entrar em Dharana que é a concentração e chegar em Dhyana que é a meditação e assim alcançar o Samadhi. Quando a gente analisa os Yamas e Niyamas que são os controles que a gente tem que ter no nosso dia a dia a gente percebe que tem tudo a ver com o veganismo. A Arrimza é só o primeiro Yama o segundo é Satya que é a verdade é se a gente tá de acordo com o que tá fazendo. Então se a gente concorda que os animais sentem que eu não gosto de gerar sofrimento e que o consumo de produtos de origem animal envolvem sofrimento será que é coerente continuar consumindo animais? Além disso tem o valor Asteia que é não roubar. E o que a gente tá fazendo quando pega o leite o ovo o mel a gente rouba a liberdade a vida dos animais como se fossem objetos e fossem nossa propriedade. Nossa, yoga para veganos tem que lançar esse aplicativo aí aplicativo livro dvd yoga para vegano Mas tem o livro do Já tem Uberon Ah, o Uberon Sim, maravilhoso Gente, o Uberon Já tá a gente lutando o homem aqui de novo Thais É que o Uberon é puxado É o contrário Esse episódio é o contrário Mas daqui a pouco a gente fala de outras mulheres Sim, mas é que o Uberon é puxado Ô homem maravilhoso Tá bom Vou tentar não cultivar essa idolatria mas com o Uberon é puxado O vegan yoga Muito do que eu tô falando aqui eu tirei foi de lá Eu achei muito legal porque o Uberon se posicionou no Face em relação ao João de Deus Porque ele conta em um dos livros da experiência que ele teve lá na casa de Pai Inácio onde o João de Deus atendia E ele também contou um pouco da vida do João de Deus mas não falou nada sobre o que ele fazia com a filha e com as pacientes Então no post ele fala como que ele ficou mal em pensar que alguma mulher pode ter ido lá inspirada no livro dele e sofrido algum abuso E aí ele se desculpou bastante e falou que o livro já tá sendo revisado Constante É Eu já falo logo que com o macho eu tenho sempre pra trás Sempre Qualquer um Sempre Falou que é homem eu já tô tipo opa Que é pra não cair depois né e ficar sofrendo tipo nossa eu acreditei tanto nele tipo já sabe que vai decepcionar você já vai com essa com esse sentimento mas que eu admiro admiro O Oberon por enquanto tá ali ó tá arrasando Sim mas eu ia falar desse você falou dos passos da yoga né e do conceito de Arrimza e o quanto que algumas pessoas deturpam ele exatamente pra justificar as suas falhas né e eu vejo isso muito pelo menos o pouco contato que eu tenho com o espiritismo acaba acontecendo a mesma coisa algumas pessoas usam isso também pra justificar tipo ah eu não sou um espírito tão evoluído né uma vez conversando uma vez conversando não na verdade minha tia conversando comigo sobre comer carne e tal e aí dizendo que os né no espiritismo rola uma teoria de que várias pessoas tão morrendo agora muita gente vai morrer agora e vão vir seres espíritos mais evoluídos pra terra eu ouvi isso você ouviu isso também eu acho que rola isso mesmo de que tá vindo seres mais evoluídos né humanos mais evoluídos espiritualmente falando que precisam de menos matéria por isso que tem tanta criança nascendo já não querendo comer carne muita criança vegana e que tudo bem porque aí ela pode continuar comendo carne porque ela não é um desses seres evoluídos sabe assim ela não falou isso com essas palavras mas o jeito que ela fala é tipo pra justificar sabe eu falo cara mas o objetivo não é você evoluir durante o processo se você já sabe que é meio errado você não pode tentar mudar deixa pro próximo deixa pro próximo encarnação próxima encarnação a gente conversa sabe eu fico me questionando essas coisas assim sabe porque não era pra ser tão determinista se é um processo você chegar lá no sabate que é tipo o estado de iluminação total você tem que trabalhar constantemente pra chegar até lá você não vai parar no primeiro estágio justificando que você não consegue porque você tem que ter compaixão consigo mesmo sabe com o seu processo aí eu não entendo muito eu falo por que deixar gente eu não quero ficar encontrando as outras pessoas sempre né se você já acredita nisso não faz agora então faz acontecer agora mas é que rola um conforto né que assim tem um problema tá todo mundo vendo que tem um problema que o mundo não tem como continuar desse jeito só que aí você pensa não vou resolver esse problema agora vou ficar aqui no meu conforto deixa pra próxima geração só que assim talvez nem tenha a próxima geração se a gente não resolver agora né tem esse senso de responsabilidade também né é engraçado porque eu sou espírita e dentro numa reunião uma vez a gente foi abordar esse assunto e o que eles falaram foi justamente o contrário assim tipo ah não é porque você é vegano que você é mais evoluído e isso também usando como pra continuar na zona de conforto sabe eles chegaram a citar até que Hitler era vegetariano então isso não significa nada né como né as pessoas usam a muleta dos dois lados dos dois jeitos né e usa dentro do veganismo também a muleta pra todos os lados aqui né porque os veganos também rola rola uma sensaçãozinha de que de que a gente é melhor do que os outros né do que a gente é mais evoluído do que os outros porque a gente conseguiu parar de consumir produtos de origem animal né é e pensa teoricamente pensa mais nos outros que seriam os animais do que a gente mesmo nossos prazeres então aí que vem essa visão de que e acho que decepção rola com a maioria dos veganos você fala ah eu vou encontrar um monte de vegano vai ser tudo gente muito do bem né pessoas que pensam também nos outros seres humanos e aí você vê que não veganismo não é atestado de que a pessoa é maravilhosa de que faz o bem pra todos os outros âmbitos da vida e isso é uma coisa meio louca de se pensar também né a gente falou na hora que a gente tava falando de ah mas o prembaba errou mas mudou aí você falou ah mas ele não fez nada pra mostrar que mudou podemos falar também de quem? da dolabela que é a nossa figurinha a pessoa que a gente vai carregar até velhinha quando a gente em relação ao veganismo porque é o cara que a gente vai fazer uma crítica e aí sempre vem alguém defender não mas o cara virou vegano o cara mudou o cara agora é do bem o cara faz o bem tá mas cadê o vídeo dele cadê as demonstrações dele cadê ele pedindo desculpa assumindo que errou pedindo desculpa falando sobre isso de uma maneira honesta sincera acredito que as pessoas podem mudar de verdade acredito que as pessoas podem mudar mas eu não vejo essas mudanças nesses caras assim e realmente a gente falou de caras né nesse contexto tem que ficar com o pé atrás e não adianta passar pano porque o cara é vegano ai gente olha que legal ele não come animais ele é super ativista ele defende e tal mas e aí todas as outras merdas a gente vai fingir que não enxerga as outras merdas porque ele é vegano tem muito isso também aliás eu acho que isso reflete bem porque olha a quantidade a gente falou tem um episódio inteiro sobre ativismo vegano né e o quanto que as mulheres são mal representadas dentro do ativismo vegano né a gente tá sempre vendo os homens só e por que que só tem homens sendo que eles são 20% sabe dos veganos e por que que a gente idolatra tanto todos os veganos homens que tem aí e a gente não idolatra tanto as mulheres por que que elas não aparecem a gente já falou isso no Brasil a gente tem a sorte de ter mulheres ativistas Luisa Mel enfim representando mas no geral se você for olhar pelo lado geral assim mundial global global são mais homens mesmo e aí as pessoas idolaram da mesma forma e eu fico só esperando um segundinho assim ó pra ver um deles só aquela derrapada a gente já sabe de uns aqui perto né imagina lá fora tanto que não é tem muito tem muito é inclusive das organizações né inclusive das organizações como já teve casos recentes tipo da da Mercy for Animals e tudo de gente muito escrota dentro dessas organizações gigantescas que fazem muito bem pro mundo mas e aí né se tem um cara lá dentro que tá abusando do poder dele pra explorar as mulheres é porque são na verdade a gente tem tantos assuntos pra despertar né por isso que é difícil eleger um ídolo pra ficar seguindo tudo que aquela pessoa faz eu acho que a gente tem que variar a gente tem que ter várias referências e passar pelo nosso filtro assim e ter e ter visão crítica né a respeito de todos e pegar o que é melhor de cada um né de preferência se todos forem mulheres eu acho eu tô nessa pegada aí porque menos chance de se decepcionar e se decepciona você chega e fala pô amiga isso aí não foi tão legal vamos aqui juntas você também tá sendo prejudicada por isso né acho que um pouco mais fácil a não ser que seja sei lá a da Mari isso aí não tem jeito mesmo é e a gente tava falando sobre vegano se achar melhor porque talvez desapegou de alguma coisa e se sente superior né às outras pessoas desapegou em função dos animais né e aí se sente superior por causa disso um dos niamas é o aparigraha que é justamente o desapego que é você conseguir abnegar do paladar e também o que é bem difícil pra algumas pessoas é desapegar desse conceito e das justificativas que impedem elas de mudar né que elas acabam se auto-sabotando e isso também tá muito essa ideia também tá muito ligado já entrando em niamas ao santosha que é o contentamento que pra mim é muito minimalismo que é você entender as suas reais necessidades né e entender que a gente não é superior aos animais e que a gente não precisa de nenhum produto de origem animal o que é mais difícil assim eu acho é que na verdade parece muito difícil é que a gente ter força pra mudar né que é uma das bases do yoga a disciplina que é o tapas eu particularmente não tenho muita facilidade embora eu pratique yoga não tenho muita facilidade com disciplina e mesmo falando né que todo mundo fala que disciplina é a liberdade e que se você tentar bastante você consegue é só ter força de vontade mas não é bem assim né eu entendi assim com o tempo e a prática de yoga me ajudou muito nisso que o autoconhecimento ajuda a gente a descobrir como que a gente gosta de fazer as coisas então torna a disciplina algo um pouquinho mais legal né porque se você tenta fazer por mais que você se esforce muito fazer uma coisa de um jeito que você não gosta de jeito nenhum não adianta né então a partir dessa visão de que você você entende o que você precisa realmente e você tem disciplina e consegue através do autoestudo que é o Swadhyaya entender como você gosta de fazer as coisas tudo fica mais fácil né e eu acho que é um dos caminhos assim pra você conseguir adotar o veganismo e parar com essa autossabotagem né eu queria saber como nessa reunião que você foi que você tava no centro que eles falaram ah os veganos não são superiores enfim esse rolê todo você falou alguma coisa tipo rolou um debate como que isso isso se deu ou era só uma aula porque as vezes rola esse negócio de ser aula né no centro não teve um debate teve um debate sim a gente falou a gente tentou primeiro falar sobre essa questão do Hitler que é muito a gente não tem certeza né se ele era vegetariano e mesmo assim não era o foco só que é muito difícil as pessoas continuam jogando várias desculpas né é eu pra mim é sempre um pouco complicado falar dessas questões todas porque eu fui criada numa casa que meus pais enfim foram criados cristãos né e passaram grande parte dos ensinamentos pra gente mas eles mesmos sempre questionaram muito então a gente sempre frequentou vários tipos de centros de locais os mais variados possíveis tanto de yoga de meditação quanto centro espírita né igrejas eles quiseram criar esse senso de tipo cara vai e vê todas as possibilidades quem sabe um dia você escolha um pra você e tanto eu quanto meus irmãos não achamos nenhum porque eu acho que a gente ficou com esse negócio de tá questionando sempre sabe talvez por isso a gente né eu tô aqui fazendo um podcast inclusive pra tá sempre questionando porque eu acho que desde pequena eu fui criada pra isso então toda vez que eu me deparo com uma coisa dessas assim de tipo vejo pessoas usando a espiritualidade pra justificar coisas ruins ou justificar porque elas não são veganas eu fico tá mas e aí sabe é eles até chegaram até chegaram a citar porque Emmanuel em várias obras ele comenta a importância da gente parar de comer os animais que ele até fala que eles estão mais próximos evolutivamente da gente do que a gente imagina né mas ainda assim o foco não era nisso o foco era em ah tudo bem se você ainda não consegue né o mais importante é se respeitar eu acho que sempre rola isso né e é isso a gente acaba perdoando os males que os outros fazem exatamente por conta dessa questão do poder que elas têm da espiritualidade que elas têm próprio caso do João de Deus eu falei cara eu não duvido assim eu acredito em várias dessas coisas né de espiritualidade eu não duvido que ele seja uma pessoa muito poderosa espiritualmente falando né só que ele se corrompeu ali no meio de uma forma terrível assim é muito louco eu não duvido porque eu já escutei vários relatos de pessoas que foram lá e de que de alguma forma foram influenciadas por ele sabe mas eu já é você tem um pé atrás o Vitor também não acredita não eu sou super do acredito eu acredito em várias coisas eu também como você também fui super criada nesses ambientes meu pai sempre foi o cara da espiritualidade do tarô eu fui criada indo em tudo de umbanda centro espírita só não ia pro lado cristão que era o que meu pai não levava então sempre foi pro lado mais alternativo sei lá vamos dizer assim e eu acredito em muitas coisas mas depois que aconteceu tudo eu fiquei pensando porque de tanta gente que ele atinge que ele atende quer dizer quantas qual a porcentagem das pessoas que se curam e quanto já iam ser curadas mesmo ou quanto foram curadas pela intenção de quererem ser curadas enfim e depois que saiu tudo isso e mesmo depois da doença do meu pai da morte do meu pai eu fico meio cabreira com a coisa de merecimento de cura e punição não, mas eu não eu não penso na cura não tipo, não tô falando de experiências que as pessoas me relataram de cura aliás, eu não conheço ninguém que foi curado eu conheço experiências de pessoas que viveram coisas sobrenaturais na presença deles sabe? ah, sim aí eu fico, cara, não eu acho que essa pessoa tem certo poder sim mas assim pra usar pra fazer merda com o poder de ser homem com o poder de ser rico com o poder de ter aquela cidade e aí pronto, né? pra você manipular todas as peças é um passo o que você acha, Gabi? pra mim a doutrina espírita faz muito sentido assim só que eu tento não ficar ligando a doutrina a pessoas também e eu gosto de olhar também ver como são as outras visões sobre espiritualidade mas até hoje o que fez mais sentido pra mim foi de fato a doutrina espírita inclusive o João de Deus eu já achava estranho porque ele cobra também, né? pelos atendimentos e dentro da doutrina espírita isso é, assim é uma regra pra médium que você não pode cobrar pelo seu trabalho mediúnico porque não é uma coisa sua é uma coisa dos espíritos sabe? então pra mim eu já achava estranho mas sobre esse negócio de você não ter que você, Babi, falou que não tem uma religião assim eu acho que é uma coisa que tem acontecido bastante, né? a gente vê muitas pessoas olhando pra espiritualidade mais através da astrologia do sagrado feminino desse autoconhecimento eu acho muito legal pra gente da gente poder encontrar da gente ser o nosso próprio guru poder encontrar através de inspirações em outras pessoas poder encontrar como que é a espiritualidade que a gente acredita do nosso jeito sim e ver esse poder na gente isso é maravilhoso é porque eu acho que rola é exatamente isso que a gente tá falando desde o começo a gente deposita as nossas esperanças e as nossas curas inclusive a nossa cura na mão de outra pessoa de um terceiro sendo que eu acho que o yoga fala muito disso, né? como é que a gente pode depositar tanta confiança num mestre yoga de que ele vai dar todas as soluções pros nossos problemas que a gente a maioria a gente mesmo criou mas que estão dentro da gente, né? é muito questionador eu acho que, por exemplo o sagrado feminino traz muito isso, sabe? e mesmo assim tem gente que deturpa isso, né? consegue deturpar isso porque sempre tem pessoas muito vulneráveis estando ali perante essas pessoas e querendo uma resposta mais rápida, né? as pessoas querem essa resposta rápida eu te pago e você resolve o meu problema não é que isso? ou eu vou até você e você resolve o meu problema porque o trabalho interno ele é muito mais, né? delicado difícil exige de você tem que lidar com seus medos tem que lidar com tudo então é complexo querer entrar mas depois que você entra é uma coisa atrás da outra, né? e os processos vão fazendo sentido mas até você ter essa coragem de olhar pra dentro de querer resolver as suas questões de ser sincera com você mesma é mais fácil ir até lá quantas eu já fui de todos os tipos de coisa tipo, ah, resolve aí o meu problema tô com isso, isso e isso desde tudo tarô todos os tipos de medicina até a astrologia que hoje eu amo mas eu já usei de maneira do tipo resolve aí pra mim minha vida que não sei como resolver é muito mais fácil o caminho é mais fácil eu pensei numa coisa aqui agora que é basicamente a gente ocidentalizou na verdade foi ocidentalizado toda essa espiritualidade esse conhecimento milenar que vem da Índia né? dos países asiáticos e a gente simplesmente ocidentalizou e falou dá um remédio que resolve sabe? é basicamente isso é a diferença entre a medicina ocidental e a medicina oriental de você fazer uma acupuntura um processo mais longo e que você vai precisar meditar e que você vai precisar tirar aquele tempo pra poder fazer o processo ao invés de só pegar e tomar uma pílula e a gente tá querendo o tempo inteiro a pílula né? é, e da mesma forma que a gente coloca a nossa felicidade nas mãos de um guru da mesma forma que a gente coloca a nossa felicidade na mão de um cara assim, num relacionamento e acaba em relacionamentos abusivos né? eu acho que é a mesma lógica com certeza e aí falando isso que a Babi falou da ocidentalização eu penso muito no reflexo do que são as academias os estúdios de yoga não todos mas grande parte deles sei lá o que eu conheço aqui em São Paulo Vila Madalena ou imagens que você vê na internet e tal então é um ambiente que pra mim sempre achei intimidador por ter ligado essas posturas de mulheres magras e super alongadas e tal então acaba sendo acabou se criando esse ambiente meio tóxico racista gordofóbico porque parece que é só pra aquele tipo de corpo quanto os conceitos são totalmente contrários disso né? de que é pra todo mundo e tal mas tem isso né? de acabar ficando esse ambiente meio intimidador pra quem não não combina né? não pertence àquele grupo de mulheres mega alongadas e magras fazendo as posições e tal é, não teve uma glamourização muito grande com tem venda de roupas super caras todo material pra yoga é muito caro quando você vai ver na Índia os tapetes são muito mais simples as roupas são muito mais simples ficou foi uma glamourização mesmo muitos acho que muitas pessoas famosas começaram a fazer e o yoga chegou aqui muito com essa cara né? de gente rica e famosa fazendo sim tem um texto muito legal eu não sei o nome dela mas eu vou deixar no texto do Modifica inclusive beijo pra Marina de uma como fala é uma pessoa que faz yoga e yogini que é uma mulher gorda maravilhosa fazendo todas as posições incríveis e tal e aí eu vou deixar o texto pra gente ver pra gente ir junto comigo e quebrando essa imagem de quando você pensa em yoga você pensa numa mulher magra e branca é, e falando do ambiente mais uma vez é um ambiente totalmente dominado pelas mulheres em que a maioria das pessoas são mulheres e ainda assim os professores a maioria pelo menos que eu vejo são muito muito homens né e outro dia a gente tava num grupo e recebeu umas fotos horríveis eu não sei nem quem que era o diabo daquele homem que tipo pegando as pessoas nas mulheres sabe não sei se a Gabi deve saber esse cara era um mestre eu não sei se ele é americano e ele foi inclusive indiciado e tal porque ele abusava total das alunas porque com a desculpa de que ele tava deixando o corpo delas na posição que tem que ficar ele encostava nelas e encoxava mesmo pra colocar elas na posição certa seja lá o que isso for e aí esse cara foi até depois a gente vamos colocar tem muito link viu todos esses caras que foi bola de neve né foi um atrás do outro todos esses caras que foram denunciados tem muitos casos no Brasil e fora a gente vai deixar alguns links pra gente ver as similaridades desses casos e como a gente tá falando aqui como isso não é por acaso né é assim esse caso talvez seja do Bikram do Hot Yoga sim é ele mesmo é ele mesmo é então mas isso também aconteceu com o Patabijós que é do Ashtanga Yoga nossa isso é mais comum do que a gente imagina né e de novo né se fosse se a gente fosse deixar de se a gente fosse boicotar né tudo a gente não ia fazer yoga porque acho que todos tem alguma coisa nesse sentido né tentar priorizar e valorizar e as professoras mulheres e como eu tento fazer em todos os serviços da minha vida hoje em dia além da gente ser importante a gente valorizar porque a gente não é valorizada tentar fazer tatuagem professor tudo com mulher pra gente se levantar se ajudar mas também que aí a gente já se livra desse risco aí e aí os bons vão pagar pelos maus meus filhos paciência se a gente tá pagando um tempão um monte de coisa vocês pagam um pouquinho você pode citar Gabi as mulheres da yoga que estão fazendo e acontecendo porque eu mesmo apesar de ter muito interesse de eu ter feito algumas aulas não sei o que eu não sou muito inteirada da yoga não já li livro mas nunca aprofundei muito assim quem que são as mulheres legais pra acompanhar na yoga é essa assim de referências maiores indianas mesmo tem a ama que não é yoga né mas é uma líder espiritual que ela é conhecida por ser a guru do abraço né dizem que o abraço dela é reenergizante assim e ela tem uma energia bem maternal é bem linda então ela é uma referência assim dessas bem grandes e eu achei muito legal que a Júlia né vegana e sua mãe ela postou outro dia duas referências de mulheres yoginis do instagram que são indianas e eu fiquei aí eu parei pra pensar nossa é verdade eu não conheço nenhuma yogine indiana eu não tinha referências e são assim não são pessoas super famosas mas são muito legais os instagrams acho que a gente pode colocar embaixo também né e aqui no Brasil também não tipo pessoas que sejam referentes aqui no Brasil tem assim ah não sei assim uma mais conhecida pela mídia eu não sei mas a minha professora ela já tá no mundo do yoga há muito tempo ela é super competente ela desenvolveu um próprio método assim a partir de a Chitanga Vinyasa Yoga ela desenvolveu um próprio método de dar aulas e que é muito legal ela chama Camilla Heights acho que a gente pode colocar também né como referência que massa então passa todos os links pra gente pra gente poder colocar no nosso blog também ah e eu acho também outra acho que outro exemplo dentro do mundo da espiritualidade e do veganismo tem a Flávia Melissa né sim maravilhosa amou amo Flávia Melissa um beijo pra Flávia Melissa gente a gente já falou da Marina modifica falamos da Júlia vegana é sua mãe a gente tem que falar da Sandra não tem como tá prometido ela disse que vai boicotar outras mamas ela disse ameaçou vai rolar boicote se não falar dela em todos mas a Sandra não faz yoga a Sandra não faz yoga mas já falamos é uma mulher maravilhosa tá falado um beijo pra Sandra tá não mas eu tenho uma coisa pra falar dela que me entende bastante porque dentro do yoga a gente fala muito sobre autocuidado né e ela teve uma postagem recente no Instagram que ela colocou o seguinte escreveu o seguinte que eu achei lindo é prometi cuidar melhor de mim mas fiz outra promessa junto cuidar das minhas manas defender e proteger minhas amigas e companheiras de luta e as mulheres que não conheço também presta atenção em qualquer ambiente que eu estiver se todas as mulheres parecem seguras se precisam de ajuda se tiver que escolher entre dar trabalho pra um homem ou pra uma mulher escolho sempre a mulher se sou convidada pra participar de um evento reparo logo quantas mulheres estão palestrando ali e peço que elas sejam incluídas em maior número e me vencei a pensar muito porque a gente ao invés de falar só de autocuidado com a gente a gente tem que falar num autocuidado coletivo né sim ai maravilhoso isso muito lindo na verdade esse post é lindo Sandra Arrasa parabéns é isso que a gente tenta fazer aqui sempre então eu acho que a gente tem que rever essa nossa necessidade de ter um guru e olhar mais pra dentro olhar mais pra força que a gente tem olhar pra força que os grupos de mulheres podem nos dar esse apoio porque a gente tem muita energia positiva muito mais do que a de um guru até só que a gente não acredita né também acho importante a gente lembrar sempre de se posicionar de cobrar um posicionamento desses gurus e dessas da equipe deles né e dos seguidores também porque quando alguém fala que ah eu continuo apoiando o trabalho dele porque me ajudou muito será que essa pessoa não tá deixando de apoiar as mulheres que foram prejudicadas e será que essa pessoa também não tá deixando essa mulher com mais medo de denunciar e eu acho que a gente também tem que se posicionar sempre que alguém falar a respeito pra gente colocar a nossa opinião e tentar mudar também a opinião da pessoa né mudar esse machismo como um todo e continuar não é por causa disso que a gente pode perder a nossa fé né eu acho que a gente tem que continuar acreditando na gente nessa nossa energia e apoiar movimentos que valem a pena né só tomar cuidado pra não deixar esses movimentos irem pelo caminho errado eu acho que é isso a gente sempre olhar pra dentro e tentar ver o que é melhor pra todo mundo sim isso aí aproveitar esses ensinamentos né as teorias no geral e os ensinamentos antigos eles tem seu valor e tem muito ensinamento aí a gente absorver tudo isso e é isso que Gabi já falou e Babi já falou ressignificar reavaliar e trazer isso pra nossa realidade hoje e tentar forçar essa autonomia né sobre nossa vida e nossa luta é isso acho que temos um episódio dedicar esse episódio à memória da Sabrina Bittencourt esse episódio é a prova de que a gente vai continuar sim de que a luta dela não foi em vão e que a gente vai se unir pra falar e pra denunciar todas as vezes que precisar falar e denunciar obrigada Gabi eu adorei muito também prometo tentar fazer uma aula de yoga vamos quando a gente estiver em São Paulo a gente faz nossa eu quero muito eu quero muito ou quando a gente for pra Brasília vou em Brasília e aí vocês que estão ouvindo também contem pra gente a relação de vocês com espiritualidade com yoga como é que é se tiver alguém pra indicar a gente falou dessas mulheres pra seguir né porque a gente vamos acreditar nas mulheres vamos fortalecer como a gente sempre fala aqui então é fé nas malucas mesmo é nós por nós então indica uma professora de yoga massa alguém que quebra aí os padrões uma gurua gurua? criando novas palavras criando ah mas eu também queria agradecer porque o trabalho que vocês têm feito tem me ajudado muito de verdade eu me sentia meio perdida dentro do feminismo e com outras mamas eu consegui me aproximar mais e eu aprendi muito foi a melhor coisa que aconteceu no ano passado sério ah que linda obrigada Gabi muito feliz de ouvir isso essa é a ideia é ai agora que eu lembrei eu tenho um adendo aqui que agora que eu lembrei que eu tenho uma birrazinha com a galera da Ayurveda as pessoas que usam junto daquele negócio do espiritismo de você tentar justificar né as pessoas que usam esses conhecimentos milenares ou tipo isso usa a bíblia pra justificar porque come carne usa esses conhecimentos milenares pra dizer não mas na Ayurveda tem que comer manteiga porque tem que comer manteiga guia ai eu fico muito irritada não dá pra rever não não é não gente foi há quantos mil anos atrás Jesus disse que tinha que comer carne Jesus nunca fala que tem que comer carne na bíblia mas tudo bem diz na bíblia que tem que comer carne ai também diz não mas o pessoal da Ayurveda fala que tem que comer manteiga guia ai eu mas o diabo da manteiga guia que você come é a mesma que o povo comia dois mil anos atrás ou é outra porque o povo compra manteiga normal no mercado e ai faz a guia parte dela ai não tem sofrimento eu acho que tem sofrimento eu tenho birra pessoal pessoal que é sobre aquilo sobre rever né gente o conceito é lindo dá pra pegar muita coisa mas vamos rever trazer pra realidade de 2019 Brasilzão o que você pode fazer hoje qual consciência você tem hoje não precisa se apegar acho que é assim suga tudo que é de bom mas dá pra trocar o que não é bom né Marie Kondo né isso abraço agradece joga fora joga fora joga essa guia fora guia vegetal é tão maravilhosa tá obrigada Gabi nossa foi muito bom de verdade a gente adorou muita coisa nova muita informação nova muito conhecimento novo aprendi muito sobre yoga hoje encerramos por aqui muito obrigada e até o próximo encontro beijo Gabi e se você ouviu esse episódio até aqui hoje a gente vai pedir pra vocês entrarem no nosso apoia-se apoia.se barra outras mamas podcast que a gente reformulou o apoia-se na verdade a gente não tava dando conta de fazer todas as recompensas e a gente tava achando que tava muito confuso agora tem um valor só lá e você pode escolher o valor que você vai dar tem um valor que a gente sugere mas pode dar menos ou mais fica à vontade e a recompensa é você ter o que Thaís? então a gente pensou em várias coisas legais agora o principal é que todo mês vai chegar na sua caixa de e-mail uma newsletter e a gente vai comentar as atualidades habilidades copiando aí Debra Baldin e também falando sobre aqueles como se fosse o fechamento do mês aqueles quatro episódios do mês a gente vai falar sobre tudo que rolou acrescentando informações e comentando a outra coisa que a gente pensou que vai rolar são sorteios então a gente tem muita coisa que tem a ver com podcast então são livros que tem a ver com o que a gente fala aqui de repente um mimo que vai ser surpresa porque a gente não quer estragar a surpresa mas que tem a ver com o que a gente fala aqui tem a ver com esse universo que vai rolar sorteio então só pra quem for apoiadora e também como vocês estão acompanhando a gente tá fazendo vários eventos presenciais a ideia é que 2019 seja cheio de eventos presenciais então quem for apoiadora do nosso trabalho vai ganhar um desconto especial pra ir nesses eventos e ó não precisa se apegar só a galera que é de São Paulo a maioria dos eventos provavelmente vão ser em São Paulo porque a gente é daqui mas a ideia é viajar ao Brasil então vai ter evento 2019 Rio de Janeiro Recife Belo Horizonte Brasília e outras cidades que você quer que outras mamas estejam então apoiando a gente você ganha desconto pra participar desses eventos isso e se você quer que a gente vá pra sua cidade manda mensagem pra gente vamos organizar esse encontro aí juntas porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinho então a gente precisa da ajuda de vocês sim e outra novidade é que agora a gente na verdade a gente sempre teve o canal no youtube mas a gente nunca posta nada mas agora você pode ouvir todos os episódios outras mamas podcast também no youtube porque tem gente que prefere estar no trabalho fica mais fácil de ouvir do que no celular então é isso aí segue a gente em todas as redes entra no youtube instagram entra no apoia-se e apoia a gente e até a próxima até semana que vem beijo beijo tchau tchau